Vamos saber com mais detalhes agora o que o nosso especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, tem a dizer. Nós estamos com um tempo seco, agora predominando de 14 a 18 em todo aqui o centro-sul do Brasil. Essa chuva aqui está vindo mais ali no período do final da sexta para sábado e fim de semana, na metade sul do Rio Grande do Sul, a metade norte, Santa Catarina, Paraná, para cima, tempo seco. Em Minas, talvez alguma coisinha de nada no extremo nordeste e norte aqui do Espírito Santo, mas está mais para passar em branco. No norte do Brasil, pouca chuva. Alguma coisinha aqui no Amazonas, Roraima, pouca coisa isolada no Pará. Começa a ter um pouquinho de umidade no noroeste do Mato Grosso, Rondônia e Acre, mas pouquinha coisa. E até aqui no Tocantins e Maranhão aparece alguma chuvinha dentro desse período de 14 a 18. Uma boa chuva aqui na região da Bahia, tanto agora dia 14, 15, 16, até domingo segunda, tem uma boa chuva nessa região, sol, nuvens e pancadas de chuva. Principalmente aqui, entre Salvador e direção sul. Nessa área vermelha, pode ter alguma chuva forte e bem pouca aqui de Natal até Aracaju. Grande parte do nordeste, tempo seco. 14 a 28, aumenta a chuva em Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia, pouca coisa. Nessa área verde, cinza e branco, praticamente nada de chuva. Até tem alguma coisinha, mas é pouco. Mas o importante é que está dando sinais de entrada de umidade aqui no norte, no Mato Grosso e Rondônia. Aqui no Mato Grosso do Sul, melhor aqui no sul, que vai ser a frente fria que vai entrar ali a partir de quarta, noite e quinta, principalmente quinta e sexta aqui na região sul. No Rio Grande do Sul, um pouco mais cedo, chove bem no Rio Grande, melhor em Santa Catarina e dá uma boa melhorada no Paraná, extremo sul do Mato Grosso do Sul e Paraguai e aqui no sul de São Paulo. E também chove bem aqui, entre Natal e principalmente o litoral e centro-leste da Bahia e a região da Sealba. Então dá uma boa melhorada na chuva nessas áreas aqui do leste, nordeste, sul e norte. Mas boa parte do país, pouca chuva. Coisinha pouca aqui no Ceará, no Elefantinho, na Paraíba, uma outra pancada de chuva. Em termos de anomalia, fica o branco normal, o verde um pouco acima, principalmente o recôncavo baiano. E aqui, no Rio Grande do Sul, chuva bem acima do normal. Essa anomalia vai se espalhar em direção ao Paraná quando chegar ali no dia 19, 20 para frente. Aqui, diminui também nesse período, mas continua abaixo do normal. Mas grande parte do país, de normal a um pouco abaixo. E na temperatura, nós temos o quê? Hoje teve geada forte aqui nas áreas de fruta do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Chegou a 6,8, abaixo de zero em Bom Jardim. 6,6 em Painel. Deu 5,9 aqui em Joinville, no Planalto Norte. Palmas deu 3,4 negativo. Curitiba deu 1,2 negativo. Negativo aqui no norte do Rio Grande do Sul. Deu geada em várias áreas aqui, pegando novamente pomares de fruta. Aqui na sede, no Triângulo Mineiro, também deu geada fraquinha hoje. E agora vai começar a subir a temperatura. Esse cor aqui, tudo aqui, que vocês estão vendo, é a massa de ar frio que vai chegar agora no dia 23 de agosto até o dia 29. É uma grande massa de ar, provavelmente polar, que vai atingir de novo aqui. Começa mais ou menos ali pelo dia 21, 22 no Rio Grande do Sul, 22, 23 em Santa Catarina e Paraná e Mato Grosso do Sul. O grosso dela chega ali do dia 23, 24 para frente. Aí desaba a temperatura nessa região. Ela vem com muita força aqui pela Argentina, Paraguai, Bolívia. Pega aqui, vê que ela avança até aqui no Acre, sul do Amazonas, Rondônia, oeste e sul do Mato Grosso. Mato Grosso do Sul pega Goiás. Começa aqui até o dia 28, 29, o que vai acontecer? Quando chegar ali na previsão de sexta ou segunda-feira, a gente vai ver que ela deve avançar mais nessa direção. Pode provocar geadas amplas aqui no sul, também friagem muito forte aqui no centro-oeste, talvez geada no Mato Grosso do Sul, possibilidade de geada em São Paulo. Está num sinal amarelo para o sul de Minas e Triângulo Mineiro e sul de Goiás. Se a gente só vai ter uma ideia exata mesmo, provavelmente na previsão de segunda, terça-feira da semana que vem. Tivemos o congelador agora, vamos para o forno, vamos para o congelador no final da semana que vem, patrocinado pelas farmácias, para o pessoal ter uma ideia do que é esse alto e baixo, tanto para a saúde humana, saúde animal e para as plantas. Vai correr risco a fruticultura, a triticultura, os cereais de inverno e também a pecuária ali no centro-oeste, uma mudança brusca de novo. Pessoal do milho, evitem de plantar agora aqui no centro-sul do Paraná para baixo, por quê? Plantou agora no dia 15 ou plantou no dia 10, 15 de setembro, vai chegar junto. Nós vamos ter um período muito frio, a planta vai ficar parada. Corre o risco até dela estar saindo da superfície do solo e pegar uma lambada em cima e acabar perdendo a semente. Não vale a pena arriscar, ou se quiser arriscar, arrisca bem pouquinho. Daquele material é a Ronaldo Coutinho. Lembrando que o material na íntegra, com mais detalhes sobre as explicações do Ronaldo Coutinho, você encontra no nosso site oficial, portanto acesse e fique muito bem informado. Lembrando que esse quadro foi um oferecimento da Lotus Biosoluções. Um novo conceito em nutrição vegetal que está oferecendo para agricultores de todo o Brasil mais produtividade. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Música Música Música